3 anos e meio que eu não partiu e eu resolvi fazer um mullet É isso aí galera, vocês viram o que ele falou Já se faz mais de 3 anos que ele não cortava o cabelo, nem aparava as pontas E aí ele veio aqui pra fazer aquela transformação top Ele pediu pra fazer um mullet parecido com o mullet que eu fiz num vídeo que ele me mostrou Então a gente já tá aqui no processo, fazendo um degradê na lateral, andar a partir da zero Ele aceitou a ideia de fazer o degradê a partir da zero, sem subir muito a zero, claro Pra deixar bem destacado o degradê e a graduação do claro pro escuro Finalizando aqui, tirando todas as marcações aqui, agora fazendo a conexão com o topo, com o pente corrido Agora a gente vai pro restante do cabelo e falar pra você que tava grande hein, nossa senhora No topo vocês já sabem, não tem segredo, aquela divisão de mecha guia central O corte 45 graus, deixando maior na frente e diminuindo até a parte da coroa Na parte de trás também, deixa tudo por igual, igual a parte do topo E olha só o nosso resultado, fala a verdade, isso foi uma baita transformação Ficou muito louco esse mullet nele Mullet cacheado, realizado com sucesso, ele curtiu pra caramba Me diz o que você achou dessa transformação, ficou top? Tchau